Como é estarmos nós aqui Na presença de Deus Recebendo conselhos Que vem lá do céu Meditando no Senhor Que nos quer para si Todos juntos canteiros Como é estarmos nós aqui Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos canteiros Como é estarmos nós aqui Como é estarmos nós aqui Em tomando louvor Desfrutando por graça As bênçãos de amor Cada um de nós Dirá do Senhor Do Senhor recebi Suas bênçãos Como é estarmos nós aqui Como é estarmos nós aqui Como é estarmos nós aqui Invocando ao Senhor Ele levando a nossa oração Oração conservou Para um reino de luz Para um reino de luz Grande glória teremos Vendo a Deus e a Jesus Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Como estamos nós aqui Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Como estamos nós aqui Música Cristo Jesus Sua mão Me dá Neste caminho Que leva Os céus Ele dirige os passos meus Com sua mão Poderosa mão Me faz triunfar Me fará habitar Na eternidade Na eternidade Na eternidade Cristo Jesus Oh Jesus Sua mão Me dá Com sua A sombra Me cobrirá E nenhum mal Me molestará Meus pés Também Não tropeçarão Os anjos Os anjos Dos céus Ao mandado De Deus Me sustentarão Amém E um Obft Knox Desse jogá D diskutam Vamos 지금 Obrigada D O � Cristo Jesus, sua mão me dá Nada, portanto, me faz parar Nada que pode me abalar Oh, meu Jesus, passo a passo vou Vitória querei, coroado serei Por quem me amou Vitória terei, coroado serei Por quem me amou Vitória terei 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 Júvelha o seu fim Vem dar de dor Eterna paz surgir Vem te dominou Completa ceguidão Águas roca Não me trouxeram salva-se Vistos do mundo É o autor De tão preciosa Repensão Vem te dominou Vistos da estrela da uva Luz Já passou É o autor De tão preciosa Repensão Vem te dominou 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 Que sobre nós desceu É o Salvador Que Deus ao nome prometeu Cristo, luz do mundo É o Salvador De tão preciosa redenção Cristo, luz do mundo É o Salvador De tão preciosa redenção Cristo, luz do mundo O Verbo estava com Deus Criador O Verbo também era Deus Das alturas desceu para ser Redentor Trazendo a justiça dos céus Cristo, o Verbo do céu desceu Foi feito carne e vida nos deu Venho ao mundo a fim de vencer Cheio de graça O Verbo de Deus O Verbo de Deus entre nós habitou O Verbo de Deus Aqui sua glória serviu O Verbo de Deus O Verbo de Deus O Verbo de Deus Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça Verdade e poder Aos que receberam Jesus, o Senhor Estão reservados aos céus São herdeiros da glória Com seu Redentor São todos nascidos de Deus Cristo, o verbo do céu desceu Foi feito carne e vida no céu Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça, verdade e poder Cristo, o verbo do céu desceu Foi feito carne e vida no céu Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça, verdade e poder Música Em nome do nosso Rei Onde Onde Deus, vem com teu calor Onde Divino amor Onde 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto